Bom, Sérgio, qual que é a sua origem do jornalismo, qual que é a sua história de vida até chegar como diretor da Placar hoje? É uma história, eu acho que é parecida com muita gente, mas que no meio do caminho ela vai se modificar, né? Porque eu comecei, quando criança adorava futebol, logo vi de jornalismo, até por exclusão, já que não dava pra nada, pra jornalista, o jornalismo geralmente é a saída de quem não dá pra nada, né? Então foi ali que eu entrei, então pronto, eu queria fazer jornalismo esportivo, né? Até aí parece normal, né? Mas o problema é o seguinte, a primeira oportunidade de emprego que eu pareci, não tinha nada a ver com jornalismo esportivo, era jornalismo econômico, né? E foi ali que eu entrei, eu não titubeei, né? Eu entrei no jornalismo econômico, lá em Porto Alegre, num jornal chamado Diário do Sul, mas eu não dou muito azar, eu não dou muita sorte também, o jornal fechou, faliu. E aí ficamos, eu e mais, cento e poucas pessoas sem emprego. Uma das pessoas que era a minha chefe lá no Diário do Sul, veio pra São Paulo e veio trabalhar com o Luiz Nassif, na agência Dinheiro Vivo. E aí, um mês depois, ela me chamou pra trabalhar com ela em São Paulo. Aí eu comecei a vir pra São Paulo direto, já com emprego garantido, trabalhei uns dois anos com o Nassif, depois fui convidado pra revista Isto É, Economia, e fiquei lá até virar editor, até que começaram a aparecer, isso já tinha rodado, que é uns seis anos de profissão, algumas matérias sobre esporte. Como eu gostava de esporte, não tinha quem fizesse, o Mino Carta deu, é, dá pro Serginho que ele faz, né? Então, começou com tênis, aí apareceu futebol, aí já era 93, comecei a fazer Granja Comari, aí veio a Copa, fui pra Copa, de 94. Voltei, saí da Isto É, fui pro Estadão, Economia, né? Mas, quatro meses depois de estar no Estadão, na Historia de Economia, eu recebi um convite do Junca pra trabalhar no novo projeto da Placar, que ia começar em 95. E aí, perfeito. Entrei, finalmente, né, nove anos depois de começar da minha jornada, eu entrei no, exatamente onde eu queria ter começado. E aí, dentro da Placar, você cresceu e hoje você é diretor da Placar. É, eu já entrei como editor, né, uns três anos depois eu virei redator-chefe, um ano depois eu virei, é, um, dois anos depois eu virei diretor de redação, e aí começaram a acontecer algumas coisas paralelas ali, né? Então, primeiro a ESPN Brasil pra comentar, depois a TV Bandeirantes, foi bem interessante, experiência bem boa, comentar campeonato italiano, espanhol, e hoje eu faço um comentário diário na Band News FM. Tá em São Paulo e tá em outros lugares do Brasil também. Então, como você trabalhou com economia, agora com esporte, nada mais natural do que se tornar diretor e juntar a parte de economia, de administração de um negócio e a de jornalista esportivo. Como é que você lida exatamente com essa rotina de diretor? De ter que administrar uma redação, de ter que administrar uma linha editorial e também de trabalhar como repórter? É, eu vibro com a possibilidade de não ter um dia igual ao outro. Isso, eu acho que, o que pra algumas pessoas não é bom, tem gente que gosta de rotina, né? Pra mim, eu acho excelente eu não saber direito aonde que eu vou estar no dia seguinte. É, todo o tempo, eu sempre gostei de estar perto do, de estar perto do poder, né? E deixa eu explicar porque parece uma frase perigosa, né? De quem quer dominar o mundo, o satânico doutor Noah, etc. E eu não me importo da decisão partir de mim, né? Aliás, eu até gosto quando ela não parta de mim, né? Mas eu gosto de estar perto do lugar aonde essas decisões estão sendo tomadas, né? Porque você participa do controle da situação. Eu acho que isso é muito interessante, você não é surpreendido. Então, eu sempre fui mais ou menos conselheiro, assim, né? Eu sempre entrei no, 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 no... Mesmo na época, no início da placar, né? Tinha um diretor de redação, o Juga saiu, depois ficou o Marcelo Duarte, né? Eu era editor, mas eu estava sempre ali do lado do Marcelo, dando palpite, adoro isso, né? E hoje eu faço o contrário, né? Eu não gosto da coisa centralizada, né? E eu não tomo decisões sozinhas, né? Eu chamo, chamo a turma toda. A gente tem uma reunião de pauta muito democrática, né? A gente tem uma decisão de capa muito democrática. Eu sou o último a falar sempre. Eu quero ouvir todo mundo antes, né? Eu faço questão que as pessoas não se sintam inibidas em dizer o que elas querem, porque eu acho que o trabalho vai ser, o resultado do trabalho vai ser muito melhor toda vez que todos os agentes desses trabalhos se acharem donos da situação. Então, se o meu repórter mais regras, né? O repórter A, que é o pior salário da redação, desconfiar, achar que ele é dono da placar, esse cara vai render muito mais. E esse cara vai dar muito mais colaboração, esse cara vai contribuir para o produto final. Então, é mais ou menos essa a minha relação que eu tenho hoje como diretor da placar. Como é que você avalia hoje o mercado do jornalismo esportivo, principalmente o de impresso? Além de jornais diários, você tem várias revistas semanais, mensais, sendo lançadas. Esse quadro você considera como positivo para vocês ou não? Como você vê o mercado? Eu acho que assim, no jornalismo esportivo especial, a gente tem um efeito sanfona. Então, tem momentos muito duros que a sanfona, ou a gaita, como a gente chama lá no Rio Grande do Sul, ela está fechada, tem pouquíssima coisa acontecendo, aí daqui a pouco abre a sanfona toda, e tem um monte de coisa acontecendo, etc. E várias dessas coisas são um sopro. É só ar que está circulando de um lugar para o outro e não vai dar em nada. Eu acho que a gente está num momento que essa sanfona está muito distendida. tem muito mais veículos do que o mercado pode comportar. Então, eu não me empolgo muito, não, com essa fase que a gente tem muita revista, que a gente tem jornal, que a gente tem muito... TV é diferente, né? Eu acho que TV é um capítulo à parte, para a TV tem um espaço sempre. Mas, por impresso, a gente tem hoje um torcedor de futebol que consome futebol muito mais pelo visual, muito mais pelo ouvido e pouco pelos olhos. Como diz um amigo meu, o Humberto Werneck, o leitor não o é, né? É a frase típica dele. Quer dizer, a gente lê muito pouco mesmo, né? Então, eu acho que, infelizmente, a gente vai ter um ajuste nesse mercado. Alguns desses produtos esportivos impressos vão fechar em breve.